Duplo Expresso. Olá, tudo bom? Esse é o Drops do Duplo Expresso de 23 de agosto de 2018. Hoje, nesta quinta-feira, tivemos o Dia da Geopolítica e da Política Internacional. O primeiro convidado de hoje foi Lejane Miran, certo, Romulus? Exatamente, Carlos Krebs. O Lejane Miran continuou a exposição que ele está fazendo sobre a história recente do Iraque e a atuação geopolítica desse país na região. Quase concluímos hoje, mas sobrou uma parte para a gente cobrir na semana que vem. E esse olhar que você falou que a gente faz todas as quintas-feiras é para fora do Brasil, mas com a visão brasileira, do interesse brasileiro, de extrapolações que a gente pode fazer para o nosso combate, porque tinha aquela história lá, o Haiti é aqui, agora o Oriente Médio é aqui. O Brasil, com essas reservas petrolíferas, citou no alvo da cobiça, da maldição do petróleo e foi por isso que a democracia brasileira foi destruída. Então, para entender, é melhor a gente olhar a experiência de outros países que vêm lidando há mais tempo com essas agressões do Império, para ver o que funciona e o que não funciona na reação. E aí, logo na sequência, Carlos, a gente teve o patrono do Duplo Expresso, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que veio aqui, muito empolgado. Ele, eu acho que é o mais empolgado de todos, falando da decisão da ONU, essa que mudou o jogo. Ele não falou isso, Carlos Krebs, mas aí somos nós. Enterrou o plano B, acabou com a história de registro antecipado. Não, a candidatura do Lula vai ser levada até o fim, porque não há como desistir agora que a ONU falou que ele tem que ser candidatado. Como que o PT vai não fazer isso e permitir que o golpe diga que não desrespeitou a ordem da ONU? Então, o embaixador comentou isso, comentou outros temas importantes, a força do presidente Lula nas pesquisas eleitorais. E ele foi comunicado também, Carlos Krebs, de algo incrível. Ontem soubemos que, em Brasília, a última notícia conspiratória sobre o Duplo Expresso é que nós seríamos o resultado, testes de ferro, do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães para influenciar internamente no PT. E ele que bancaria, ele que... Coitado, o embaixador que é um aposentado do Serviço Público Federal, ele que bancaria o Duplo Expresso, ele a mente por trás e tudo isso. Ele não estava sabendo, eu comuniquei ele no arco. Quem pode ver, ele foi participado, no final da sua intervenção, sobre esse fato alegado, agora que está todo mundo à boca pequena, descobriu o segredo do Duplo Expresso. Eles, certamente, Carlos, deram uma interpretação literal, porque nós falamos que o embaixador é o nosso patrono, e ele falava, ah, patrono é o mecenas, ele que banca, ele que assina o cheque. Não, patrono é pela ascendência do pensamento do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, até mesmo antes de nós conhecermos ele, na formação do nosso pensamento, da nossa visão de mundo enquanto brasileiros. Ele que vem sempre lutando aí há décadas, dedicando-se ao serviço do Estado, à defesa do interesse nacional, da soberania e das classes menos favorecidas do Brasil. Então, é certo que ele é o nosso patrono por essa ascendência até moral, axiológica, que ele tem sobre a gente e na diretriz de atuação política. E ele que enfatiza, Romulus, informação, mobilização e participação. Essa tríade que a gente procura ampliar aqui com o Duplo Expresso. É exatamente isso, Carlos Krebs. E ele que deu boas risadas quando foi comunicado desse novo boato rolando em Brasília. Eu recomendo que todo mundo veja a participação do professor Legenda Miran e do embaixador Samuel Pereira Guimarães lá em duploexpresso.com. O Duplo Expresso volta amanhã, às seis da manhã. Até lá. Duplo Expresso